Tem um baita aqui ó É Pera puta velho Pera puta velho Opa É, cara, me deu só um tiro, ó, tu acredita que eu dei um tiro de Tática V e tirou 172 do meu maluco? Tem shield? Tem um, shieldinho. Ó como tá puxando minha câmera, ó, onde já tá? Vai lá, vem, é, bem da pra cima. Tem que ir aqui, se ainda sair. Tem uma casa azul aqui, ó. Tem que ir aí, sim. Pega o Raimeni, pega o Raimeni. Tem que ir aí no outro lado aqui, ó. Pega logo esse lado.